O que é isso? O que é isso? Eu acho que como é isso? Está aqui! Está aqui, estou aqui! Veja! Eu vou abrir a esquerda aqui para o telefone. O que é isso? O que é isso? A pessoa vai comprar aqui. A gente põe um... O que é isso? Deixa eu ver um gajatré. Entrou o tente. Tente, é? Entrou. Manchou! O que é isso? 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 E tem que ver... Não tem que ver... Põe, pegou a demoração. Não, puxa essa aí. Já põe a panela. Já põe a panela. Ai, Jesus. Já põe a panela. Sípõe rewardas. Sos uskutu. Tõe a panela. Não é esse. Não é esse. Não precisa dar condições. Não, não. É igual. Vai lá para cima para ver o programa. Hã? Vai lá para o próximo para ver o programa. Não, vamos botar a câmera. Pensa, faz assim. Olha, olha. Vamos botar o microfone. Aqui é o microfone. Não tem que usar o microfone. Não posso bem entrar aqui. Não vai deixar mais gasta. Não. Não gosto. Não é? Não é? Depois eu vou colocar 30. 30. 30. Puro isso. Puro. Puro. Bem... Não é que já tem no primeiro. É que primeiro que... O primeiro. O primeiro. O que é? Não é que é o que é? Tá. É. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu acho que é o que eu não vou fazer. Fiquei aqui uma falha. É isso aí, velho. Uma coisa da Madonna. Não dá. Muito é o que tu quiseres. Mas tá fecha a cor. Tá parecida a outra. Tá. Tá. Não, não vou tomar. Afasta a câmera agora. Não dá pra ver. É isso aí. Não dá pra ver. É isso aí. Tá bom. Paz, fixe. Sabes o quê? Vai ficar caminhando na textura e tudo. Estás a perceber? Cheia de textura e tudo. Vai ficar igual. Olha a tal barra pintei na rua. Já tenho ali um matinho. Eu tenho um matinho. Matinhos da rua. Queres ver? Anda a ver todos os matinhos. 5 como tal e aparecem os matinhos. Não dá papo. Queres ver? Anda deixa o papá mostrar na casa. Não tens. Olha o sujo aqui. Olha aqui tem um sujo. Estás a ver aqui? Um sujo. E aqui em cima tem outro. Aonde? Aqui vê. Agora fica assim. Mas está fecho o acabamento dela. Tem que estar fecho. Por favor. Está fecho o acabamento. Está fecho o acabamento. Ficou tudo a ver. O burquinho tinha aqui desapareceu. Esta esquininha ficou mais ou menos. Tem aqui um... Olha o que matinho. Não é? Aqui. Não matinho. Não leva mais nenhuma camada. Vá. 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 Vá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.